E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos de Forza Motorsport 6 Apex, esse jogo é a versão para PC, tá certo? Para quem tem Windows 10, esse jogo é gratuito, você pode baixar de graça no seu computador e jogar, meu irmão, até não querer mais. Mas ele é um jogo limitado, ué, não vai ter todos os carros, todas as pistas igual a versão do Xbox One, tá beleza? Mas o jogo é muito bom, tem uma DLC Premium que eu comprei, tá, já faz um tempinho, tá custando R$65,00, R$67,00 e eu comprei essa DLC, né, eu tava na seca e acabei comprando. Mas não valeu muito a pena não, galera, mesmo assim, mesmo você comprando a DLC Premium, o jogo ainda é limitado, ele não é completo igual a versão do Xbox One, beleza? Vamos lá então, eu vou jogar com o Ford GT na pista Top Gear, serão 9 voltas, se eu não me engano. E vamos lá então, tá chegando agora, se inscreva no meu canal, deixa aquele like bacana, curta o vídeo, pessoal, e compartilha com seus amigos. E vamos lá então. E foi dada a largar. Caraca, velho, caraca. Tô em terceiro lugar. As marchas aqui tá no manual, tá, pessoal? Não estou jogando no automático, não. E não tem que a linha de traçado também, pra indicar pra gente. A hora que a gente tem que frear, aonde que está, aonde que ele vai ter que fazer a curva aqui. Mas eu vou seguindo os carrinhos. Vamos seguir os carros. Já a segunda volta, já, mano, são 9 voltas aqui no circuito. Eu tô conseguindo alcançar aqui. Opa, calma, calma Muita calma nessa hora Muita calma nessa hora, mano O mosquito tá aqui me mordendo aqui também Uma coisa que mosquito tem dente, né? Mosquito picando, pô Vamos lá Terceira volta, terceiro lugar ainda Bora, mano Os caras freiam demais, cara Eles freiam demais Eu tô moscando aqui nas trocas de marchas Tô dando uma Moscada aqui Vamos lá Quarta volta Boa curva Terceiro lugar É, vocês tão vendo aí Agora que eu tô vendo ali Está aparecendo pra vocês A taxa de quadros Esqueci de tirar essa porcaria Mas fica aí pra vocês verem aí A quantos frames eu tô jogando esse jogo Tá bom? Isso não vai atrapalhar em nada A gameplay Vou deixar Vocês viram aí Vocês viram aí que eu fiquei meio frustrado De ter deixado Que fica feio, né? Mas tá bom Pelo menos vocês vão ver aí Quantos frames eu tô rodando esse jogo aqui No meu computador Ainda próximo tiro Mas isso também não influencia em nada na gameplay Só vai ficar aparecendo aí a taxa de quadros Que chato Vamos lá Sexta volta Agora segundo lugar Ah, bate em mim não, cara A gente que é perfeccionista A gente quer tudo direito, né? No vídeo A gente quer trazer os vídeos com qualidade Sem nada atrapalhando, né? Mas tá beleza Tá beleza Vamos lá Não vou voltar do início, mano, cara Já tô aqui Vamos lá Agora a sétima volta Segundo lugar Agora... Ó Ih Teve uma queda feia de frames agora, hein? Teve uma queda horrorosa, mano Horrorosa Pra onde que eu vou aqui? Pra cá? Teve uma queda horrorosa de frames É, esse jogo Ele é pesado Ele não é um jogo leve Agora, caraca Eu tô meio perdido aqui Não sei nem pra onde que eu vou Acho que é pra cá, né? Eu vou acabar entrando em outro buraco Caraca, mano Caraca, eu me perdi, mano Essa pista aqui deixa a gente meio confuso, mano Meio não, totalmente Tô jogando esse jogo No ultra, cara No ultra Demole também, né? Deveria ter colocado mais baixo um pouquinho Aliado, tem o costume, cara De botar o jogo no ultra Não, não, não Não dá volta agora Bom Pelo visto Opa, opa Nossa, caraca Aê, primeirão Na dificuldade Mas primeirão Primeirão E é isso aí, galera Vou ficando por aqui Muito obrigado a você que assistiu Deixa o like Deixa o comentário Se inscreva no meu canal Você que ainda não é inscrito E compartilha com seus amigos no Facebook Um forte abraço Consegui liberar uma conquista Um forte abraço, pessoal Valeu Fui Fui